Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo, minha gente, trazendo aí para vocês um joguinho de cozinha, né? Ou um kit de passadeira e dois tapetinhos e já trazendo aqui para vocês a minha indignação. Ai, eu tive que desmanchar, pessoal. Olha só, isso daqui, ó, já era da passadeira finalizada. Porém, o que aconteceu aqui, minha gente? Eu não sei onde é que foi que eu me perdi, que na hora de passar o bico de acabamento, o bico ficou todo embabadado, ó, ele ficou tudo assim, ó. Ai, que tristeza, eu achei que ia dar para consertar, mas não deu, então, o que eu fiz? Desmanchei, né? Tá aqui o verde limão que eu usei e o verde bandeira, né? Verde bandeira que eu usei mais para fazer o bico de acabamento. Aí, eu desmanchei essa carreirinha aqui, ó, de somente pontos altos, né? Refiz ela todinha novamente. Achei o erro. Eu errei aqui, gente, bem aqui na curvinha. A princípio, ali onde eu estava passando, já o bico de acabamento, eu achava que estava tudo normal, né? Mas, é uma bobeira, uma bobeirinha que a gente dá e já acontece de errar mesmo a peça, né? Quem nunca já estava aí com a sua peça prontinha e teve que desmanchar, né? Mas, é isso, pessoal. Eu trouxe aqui, então, para vocês a passadeira quase finalizada. Aqui está os dois tapetinhos, ó. E é um modelinho que eu já trouxe aqui no canal, já tem videoaula aqui no canal. É um modelinho do tapete oval com ponto cruzado, que é esse pontinho aqui. Vocês estão vendo já a dinâmica que é modelinho na cor da melancia, né, minha gente? Então, é isso. Eu trouxe aqui para vocês verem, né, que estava já prontinha, porém, tive que desmanchar e eu vou continuar aqui novamente e tem mais os tapetinhos para eu fazer. Também tem uma peça, está até aqui comigo, ó. É uma peça de encomenda, gente. É um porta-papel e aí tem as florzinhas aqui, ó. Eu ainda vou passar a pérola na flor e colar. E aí, eu vou trazer para vocês prontinho também, tá bom? Então, segura firme aí, né? Aguenta, coração, que eu já volto aqui com vocês. Gente, estou aqui costurando as pérolas, ó, na florzinha. A cola quente já está esquentando, que eu vou colar com cola quente. Depois, eu venho com a cola de cedo e dou uns pinguinhos, né, nas pontinhas para fixar melhor. Aqui está, ó, a minha passadeira concluída, gente. Um tapete também está aqui embaixo, ó. Um tapete também já está concluído. Eu estou aqui nos, finalmente, desse tapetinho. Mas eu dei prioridade agora, parei um pouco com aquele jogo, porque, é... Eu vou dar prioridade aqui, gente, porque é uma encomenda, né? Então, eu preciso terminar esse porta-papel para poder... Acho que eu vou pôr uma etiquetinha. E aí, poder estar embalando para entregar, né, gente? Então, vou costurar aqui, né? Falta duas florzinhas ainda para colocar a pérola. E é isso. Ficou pronto, gente. Olha só que coisa mais linda. É que está noitinha aqui, já não está dando para vocês verem bem a corzinha. Mas, olha, ficou uma gracinha. Eu colei só com a cola quente mesmo. Não achei necessidade de estar colocando, né, os pinguinhos da cola, né, cola, gente? Aquela linha... Ai, meu pai celestial. Linha de seda, gente. Lembrei o nome, linha de seda. Então, não achei necessidade de estar colocando, né? Eu já medi, pessoal, ó. Eu medi aqui, ó, dessa, desse picô até esse picôzinho aqui, 65 de comprimento por 25 de largura. E lá do pendurador até a pontinha, gente, 75, tá? Então, ficou essa daqui a medida. As florzinhas é a flor real. Porém, ela tem aqui o pontinho picô, ó. Vou deixar o link da videoaula que eu segui na descrição do vídeo. E o corpo do papel higiênico, né, do porta-papel higiênico, é videoaula aqui do canal. Eu só mudei o bico de acabamento, tá, gente? Mas é biquinho simples, facinho. É os bicos que eu sempre faço nos meus tapetinhos mesmo, né? Então, tendo a base do corpinho, né, do porta-papel higiênico, vocês conseguem estar colocando o bico de acabamento que vocês quiserem. Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. Redinha. Eu ensino lá na videoaula como você fazer já essa parte da costura aqui sem estar cortando o seu fiozinho, gente, ó. Esse aqui é pra três lugares, né, e eu fiz na videoaula. Eu vou deixar o link pra quem quiser estar fazendo esse porta-papel higiênico, tá? Agora, vamos pesar, né? Deixa eu dar uma dobradinha nele aqui, de uma forma que eu consiga pesar pra vocês verem, gente. A minha balança, ela tá, acho que, tá acabando a pilha, né? Vamos ver se eu vou conseguir ligar ela aqui. Olha aí, gente, ligou. Então, vamos ver quanto que ficou pesando aqui o meu porta-papel. 318 gramas, mas aqui tem que levar em conta a cola quente, né? E as florzinhas que eu fiz na linha Duna, mas é flor grande, ó. Então, pesa mesmo, né? Mas quem quiser pode estar olhando depois a videoaula do porta-papel. Vocês vão ver que o corpinho dele não gasta quase nada de barbante. Aí vai depender muito, né, das aplicações que vocês escolherem pra colocar aí no porta-papel de vocês. Coloquei essa etiquetinha aqui, ó. Feito à mão, não consegui terminar, gente, pra mostrar pra vocês, mas eu vou trazer em um outro vídeo, tá? É o meu joguinho de cozinha aqui, ó, da melancia. Porém, essa minha cliente, ela ficou com dois kits lavabo. Então, tava até aqui secando a colinha que eu coloquei, ó, cola aqui, né? E aqui no fiozinho onde eu prendo o cordão de correntinhas, né, gente? Então, ela ficou com esse. Tem mais um, vou buscar pra vocês verem. Gente, foi esses dois kits aqui que a minha cliente ficou, então, ó. Esse daqui que tá a coisa mais linda, né? Foi o último vlog que eu fiz aí. Tem uma playlist aqui no canal, tá bom, pessoal? Chamada Kits Lavabo, né? Que eu fiz um desafio de dez kits lavabo. Então, quem quiser, quem ainda não viu, né, quiser tá acessando depois a playlist, é Kits Lavabo, tá? Lá tem dez kits lavabo que eu fiz aqui, um desafio pessoal comigo mesmo, né? E trouxe aí dez combinações de cores e modelinho pra vocês. E eu já postei no Marketplace pra vender, né? Consegui fazer já venda desses dois aqui, ó. Aliás, eu vendi três já, né? Então, a cliente, além dela ter encomendado o porta-papel higiênico, ela viu a minha postagem e já pediu esses dois aqui também. Vou embalar, né, pro Lucas poder tá entregando. Prontinho, gente, tudo embaladinho, ó. Coloquei o porta-papel aqui nesse saquinho, né, ó. Gracinha, gente. Esses daqui eu comprei tudo pelo Mercado Livre, ó. Não vou saber dizer pra vocês quanto que eu paguei, porque já faz um tempinho, ó, esse cartãozinho aqui de agradecimento. Esse daqui são adesivos, né? Esse daqui é o meu cheirinho, gente, ó, que eu passo. Deixa eu ver. Cheirinho de... Cheirinho de papel. O que que tá escrito aqui, gente? Carmela? Ah, gente, é uma coisa assim, ó. É muito cheirosinho, ó, delícia. Esse aqui eu ganhei da minha irmã. E no porta-papel eu fechei com fitilho, né? Aqui, nos dois kits lavabo não deu, porque eu coloquei tudo dentro de um saquinho só pra ficar mais fácil, né, na hora de tá entregando. Então, agora o Lucas vai sair pra fazer a entrega, né, gente? Então, o meu vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Fiquem ligadinhas que no próximo vídeo eu vou trazer ali, ó, o meu joguinho já completinho, né, pra poder resenhar com vocês, falar de onde é a videoaula. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, né? Comenta aí no vídeo. Você não gosta de comentar, mas quer me ajudar? Deixa um emoji aí pra mim. Um coraçãozinho, uma florzinha, um joinha que seja. Eu já vou saber que você chegou até aqui no finalzinho do vídeo e deixou esse emoji aí só pra me ajudar. Então, eu vou finalizando por aqui. Um beijo, minha gratidão. E a gente se encontra no próximo vídeo.